Ano novo. Arranjo pra mesa de Réveillon. Velas, sal grosso. Basicamente isso. Olha o que eu peguei. Isso aqui é um vidro de palmito, talvez, eu não sei, porque são vidros que eu tinha aqui. Esse aqui é um vidro de biscoito, que eu uso pra biscoito. E esse gordinho aqui, eu não sei do que é, mas basicamente são todos vidros de cozinha. Um detalhezinho qualquer, bem rústico, nada de fitinha, douradinha, prateadinho, nada disso. Pra essa base, nós temos que trabalhar com barbante, ráfia, uma coisa bem rústica. Bom, eu já coloquei os lacinhos. Aqui embaixo, eu tô colocando sal grosso. Adoro isso. E isso aqui é que vai fazer com que a gente entre nesse ano com uma energia maravilhosa. sal grosso, sal grosso. A cor é linda. E ele ajuda a segurar a nossa vela. Olha, olha. Caso você não tenha esse sal grosso maravilhoso, que são esses cristais, o que você pode fazer é colocar sal de churrasco mesmo, sal grosso de churrasco. Se você tiver na praia, areia de praia, areia sequinha de praia, também fica super legal. Eu peguei, acabei de pegar aqui no meu jardim, esses raminhos de jasmim. Olha que bonitinho. E eu vou colocar aqui em volta. Olha. Gente, muito clean, muito fácil de fazer. Tem uma coisa. Eu não podia deixar a Eman já do lado de fora, né? Então, no outro cantinho, por favor, não se esqueçam da rosa branca. Tá? Olha. Juntou, tipo, meia dúzia de rosas brancas. Só vou cortar a rosa. Não vou nem limpar. Pronto. Este aqui vai para um cantinho qualquer. A rosa branca é muito especial. Réveillon, primeiro dia do ano. Além de vela, sal grosso, a rosa branca no cantinho. Feliz ano novo.